Foi identificado e preso o homem que é suspeito de liderar aquele roubo de milhões de reais na Associação dos Cambistas em Cidade do Leste, lá na fronteira do Paraguai. Fábio Donaldo de Moraes Sultes, o vulgo gordinho. Ele é brasileiro, viu? Ele que teria alugado o espaço comercial, planejado e executado o roubo. Ele estava escondido em uma floresta em Capitão Baldo, Capitão Baldo, Capitão Bado, né? E já já tem informações aqui na programação da RIC TV e também no portal ric.com.br. Então, doutora Márcia, todos os caminhos levaram aí para o gordinho, viu? Deve prender mais gente agora, porque pegaram uma, né? É, inicia assim o fio da merda, né? Então, a partir do momento que ele já está preso, a investigação que já está em andamento e por isso chegou até ele, vai chegar a outros integrantes, que a gente sabe que não foram poucas pessoas que executaram o que ele queria. Diz que ele estava, doutora Márcia, acharam ele no meio dessa floresta aí, dessa mata aí. Ele estaria escondido nesse lugar aí há aproximadamente três dias que ele já estaria escondido aqui, tá? É, ele vendo que não tinha como fazer uma locomoção, então deve ter aguardado esfriar a coisa. Só que não vai esfriar enquanto não forem presos, né? É, e agora a investigação vai apontar também qual a ligação dele com facção, né? O interesse de ter por trás de tudo isso. Vem tudo isso agora nessa investigação. Botaram a mão no gordinho, provavelmente amanhã e ao decorrer, inclusive da tarde de hoje, nós deveremos ter mais informações ainda sobre esse assalto, sobre esse roubo, né? Desse assalto lá, a associação dos cambistas lá de Cidade do Leste. Agora essa história que nós vamos mostrar, agora, além de angústia...